Estudando, então, sobre a vida de José, vocês conhecem o sinal de José? Sabem qual é? Isso mesmo, é este sinal. Ó, se faz dessa forma aqui, como se tivesse, faz a letra J na palma da mão. Não, não é isso, isso é diferente. No Velho Testamento tem esse José, mas nós estamos falando de outro José. A Bíblia tem vários Josés. José Simão, José Tiago. Tem vários votos, mas esse José, com este sinal, quem é ele? De quem estamos falando? Quem é esse José? Vocês sabem? Isso mesmo, o Pai de Jesus. Esse José é o Pai de Jesus. Sempre no Natal se fala, então, sobre Maria. Falamos, então, sobre Jesus, celebrando Jesus. Falamos sobre várias coisas. Falamos sobre o pastor, que o bom pastor da vida é pelas ovelhas, enfim, várias coisas. Se fala sobre o Natal. Mas sobre José? Então, o que falar sobre José? Quase a gente não se vê falar sobre ele. José não é importante nessa história toda? Sim, ele é muito importante. José é um personagem, uma pessoa muito importante que Deus escolheu para ser o Pai de Jesus, para cuidar, aconselhar, para ensinar Jesus a respeito do trabalho, para cuidar da família e todas as outras coisas. Por isso, José também é uma pessoa importante da história. Nós precisamos conhecer a respeito dele, aprender sobre a vida de José. Vamos ver, então, adiante. Mateus, capítulo 1, versículo 19, até o 24. Então, fala a respeito de José. Por José ser marido, por ser José ser marido um homem justo. José ser marido, por ser José ser marido um homem justo e não querendo expor a desonra, ele pensou em arruar o casamento em segredo. Olha o que aconteceu. Maria, então, quando ficou grávida, mas José e Maria nunca tiveram relações sexuais. E como, então, Maria não podia ter engravidado? Foi através, foi uma concepção do Espírito Santo. E José, então, não sabia, não tinha noção ainda do que havia acontecido. E Maria falou a José o que tinha acontecido, que ela estava grávida. José, então, ele ficou um pouco confirmado com isso. Imagina a situação, eles eram noivos. E daí, Maria chega e fala assim, então, José, eu estou grávida. Grávida de Deus, o Espírito Santo me agradou. Vocês acreditariam nisso? José não acreditou também. Ele ficou um pouco aberto. Como Deus te engravidar com isso? Ah, valeu. Beleza. E, então, José saiu. E ele todo angustiado, pensativo sobre tudo isso. O que tinha acontecido com Maria, como ela pode fazer isso? Já tem os pais falecidos, sozinha. E eu vou desprezá-la? Ou eu vou, então, provocá-la pela questão da lei, que ela cometeu uma adulteria? E eu vou ter que matá-la com pedras, apedrejá-la até ela morrer? E José ficou, então, pensando em tudo isso. Aí José, então, pensou assim, Se eu alunar o casamento e fugir, as pessoas vão perguntar, ah, não para mim. Eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Mas Maria fez uma promessa sobre o casamento. A família dela, então, a família de José, houve essa promessa, essa aliança, que eles se casariam entre as famílias de José e Maria. Quando eram mais jovens, José, então, ele ainda era jovem. José, então, ele já era de uma idade mais avançada. E Maria tinha uns 12 anos. E José tinha, mais ou menos, uns 35 anos. Tinha uma idade muito diferente entre os dois. O pai de José, então, falou assim, Olha, você vai cuidando de Maria. Vocês têm esse compromisso, essa aliança. Vocês um dia irem se casar. E José, então, teve essa responsabilidade de cuidar dela. Mas, de repente, um dia ela chegou grávida. E ele pensou, e agora, meu Deus, o que eu vou fazer? Vou anular esse casamento, vou acabar com tudo, vou fugir. Foi isso que José pensou, entendeu? Muito difícil a situação de José. Mas, um dia, José, então, ele estava dormindo e, de repente, ele teve um sono. Apareceu para ele um anjo. José, você pode se casar sim com Maria. Ela disse, o que ela disse para você é verdade. Você vai ser pai. E o nome dele será Jesus. De repente, José acorda do sonho e ele ficou admirado por aquilo que aconteceu. E ele acreditou naquilo e foi correndo encontrar Maria. E disse para Maria, eu tive um sonho. Deus falou comigo que o que aconteceu com você é verdade. Eu vou me casar com você sim. Porque José, ele era um homem justo. Ele não era um homem errado. Ele não era um homem que vivia de acordo com a sua vontade. Ele não tinha duas caras. Ele era um homem justo, correto. A Bíblia fala sobre esse caráter de José que ele era justo. Muito bonito isso sobre José. Outra coisa importante sobre José é que ele era da descendência de Davi. Sabe esse sinal? Lembro de Davi? Como vocês usam o Davi? Davi. Esse outro sinal, essa outra variação. eu vi, então, lá no Rio de Janeiro esse sinal, Davi. Legal, né? Diferente. Davi. Por causa das ovelhas. Que ele era pastor de ovelhas. Desculpa, que sinal é esse? Quando eu vi ele sinalizando, vai falar, é esse o sinal do rei Davi. E eu gravei esse sinal porque eu achei muito curioso, muito legal. Então, José era da descendência de Davi. Fazia parte da geração, então, do rei Davi. E Maria, ela também fazia parte da descendência de Davi. Aí, a gente pensa, como que sabe, faz tanto tempo, como que os dois eram na geração de Davi? Porque a família de ambos era um... tinha um parentesco. José era primo, talvez seria primo de Maria. Entendeu? Quando eu li, eu fui pesquisar a respeito e encontrei uma informação sobre elas. Antigamente, isso era normal, casamento entre primos, casamento arranjado, entre famílias. Na minha família, os meus avós, o meu avô era tio da minha avó. É? O meu avô era tio da minha avó. Pois é. No passado, isso não era normal. cultura judaica, isso também, ter esses acordos entre famílias. Então, José era parente de Maria. Esse sinal, parente, acho que não era família, né? Usar isso do que parente. Eles eram da mesma família, da descendência de Davi. E o que nós podemos saber e aprender mais sobre José? Então, o primeiro, a primeira característica que nós podemos aprender de José é que ele era um homem justo. Ele foi um homem justo. sem erros, sem defeitos, sem compatibilidade. E quando Maria se casou, ele pensou em anular o casamento, ao invés de matá-la, apedrejada. Ele tinha a responsabilidade de cuidar de Maria. Ele cresceu sabendo que deveria ser um homem correto. E Deus, então, também manda que nós sejamos também corretos nas nossas ações. Assim como Deus moldou o caráter de José de ser um homem correto, nós também. você acha que se ele fosse um homem que não fosse justo, Deus faria isso com ele? O correto não combina com o correto. Ou você é uma coisa, ou você é outra. Nós precisamos ser como José e vivemos corretamente. Quando criança, ensinarmos ensinarmos nossos filhos a respeito de uma vida certa, de uma vida digna, de uma vida correta. Porque, às vezes, nós nos acostumamos com o erro. Por exemplo, sobre certo ou errado. Quando estamos vendo um filme, o filme sobre determinado assunto, se é certo ou errado, é errado. Nós não podemos assistir filmes piratas. Isso é errado. outro teste, se é certo ou errado. Por exemplo, namoro, quando namorado, e ter a prática do sexo antes do casamento, se é certo ou errado. Se é errado. Outro exemplo, quando casados. E, de repente, se pula cerca, comete um atroteiro, se é certo ou errado. É errado. Certo ou errado? Também, às vezes, a pessoa compra qualquer coisa ali. E, daí, na hora que vai conferir o troco, vê, nossa, ele me deu o troco a mais. Me dei bem. Hoje é meu dia de sorte. Se é certo ou errado? Isso é errado. Eu tenho que, quando eu vejo isso, devolver o que pertence ao outro. certo ou errado? Quando vocês estão na rua, ali, dirigindo, e façam o pedestre, então, e vê o carro aberto, e você então coloca a mão dentro do carro e tira aquele objeto dentro do carro. Isso é errado. Não é porque o outro deixou aberto, derroubeu, como disse, que você perde. Outro, você não gosta daquela pessoa. Mal você conhece. E você critica, faz confota, fala mal. Isso é certo ou errado? É errado. E nós precisamos aprender, assim como José, a sermos justos, corretos, a fazer o que é certo. Deus comporta esse agrado com nós. Entendeu? E como nós estamos diante de Deus? Certos ou errados? Corretos ou incorretos? Jesus? Quando Deus viu então a José e viu que ele era o homem justo, ele disse, esse certamente será o filho, o pai de Jesus. Por isso é precioso. e vocês estão de forma justa ou injusta? Escolham o que é certo. se vocês escolherem somente o que é errado, o que é injusto, o que não é certo, algo dentro de você te mostrará que isso não é certo. Eu me lembro, eu mesmo era muito acostumada com coisas no computador de pegar imagens e fazer ali as coisas, as artes e era uma pirataria. Para mim era normal, eu achava que isso era normal, eu não via maldade, porque sabe, é muito caro comprar imagens, um dia se viu, aí um dia eu estava olhando um milho de serviço e vi que isso que eu estava fazendo era pirataria, pegando imagens falsas e eu senti que eu estava errada, eu esperia o que era errado, eu decidi então que eu precisava mudar, pois se eu não, eu precisava fazer diferente, eu precisava tomar uma atitude de tirar tudo aquilo que não era certo, filmes piratas, imagens piratas, e aniquilar, me livrar de tudo aquilo, sim, eu já fiz isso muito, e quando eu vi que isso não era certo, eu senti um arrependimento muito grande, e pedi perdão a Deus, e escolhi o que é certo, eu parei para pegar tudo, e eu qual desses dois você escolhe, qual dessas duas medidas você escolhe na sua vida, José era um homem justo, era um homem correto, e você, é justo ou injusto? Você precisa escolher o que é certo, o que é correto, o que é justo, por exemplo, você já percebeu que surdo, os ouvintes também, tem dificuldade de dizimar, não entende claramente o sentido do dizim, fala não, ah, o Novo Testamento não fala, só o Velho Testamento, agora a gente está sobre um novo jeito de vida, agora nós temos liberdade, mas também você entende que Deus dá tudo para você, a vida, a sua roupa, o seu alimento, todas as coisas, foi Deus que te deu? Sim, Deus que me dá tudo, mas por que você então não dizima, não oferta, com gratidão a Deus? Ah, eu devo muito, tenho muita conta para pagar, eu estou com meu nome sujo, e daí, se eu der o dizim na oferta, eu não vou perder, eu não vou pagar minhas contas, isso é muito difícil, tem muitas pessoas assim, nós precisamos escolher entre o que é assim, e essa questão do dizim é um dos motivos também, é uma das coisas que a gente precisa entender, eu lembro aqui de uma história de um surdo que é aqui da igreja, tinha o salão e os surdos nada, nada, dizimado, nada, depois acabava o culto, os surdos iam passear, iam para o shopping, iam fazer outras coisas, iam gastar algum dinheiro, iam comer pizza, iam para o restaurante, eu ficava admirado, só observando, pode, no culto nada, ofertado, eu não entendia, por que faziam isso, por que isso acontece, se gasta por tanta bobeira, nós precisamos ter consciência sobre o nosso dinheiro, porque isso que nós fazemos com dízimos e ofertas, ou para tantas coisas, para obra missionária, para ajudar com coisas que são da obra do Senhor, aqui nós temos um projeto que é para transformar a Bíblia em libras, mas, cadê? A gente precisa de investimentos, a gente precisa de dinheiro, surdos ajudam? não, não ajudam, e isso é muito difícil, e depois reclamam, ah, desculpa, não tenho Bíblia, como que eu vou entender, como que a gente faz então, se não tem investimento, nós precisamos ajudar na obra missionária, não é verdade? Nós queremos a Bíblia em libras, mas nós não queremos ajudar, queremos que seja tudo em libras, mas nós não queremos fazer, não queremos ajudar, queremos uma igreja forte, queremos uma igreja bonita, queremos que aqui, então, seja, né, que a gente tenha camiseta, que a gente tenha comida, que a gente tenha coisas, mas o sul não ajuda, então essas coisas não cabem, não entram na minha cabeça, eu não consigo entender, porque querem, 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 mas não ajudam, mas, então, isso é o compromisso de todos nós, de ajudarmos, de escolhermos o que é certo, de abandonarmos o que é injusto, vamos ver, então, outra característica de José, vejam só ali, ao acordar José fez o que o anjo do Senhor tinha reordenado, José obedeceu, ele era obediente, José, então, ele era justo e também obediente, temente a Deus, obediente, é uma obediência, o que que vocês entendem por obediência? Obedecer, vou explicar para vocês, hoje, então, apareceu no sonho a José e disse para ele, você pode se casar com Maria, porque o que ela disse está correto, ela está grávida do Espírito Santo de Deus, e José, então, ele fez isso, ele falou assim, não, eu não acredito nessa história, não, isso é bobagem, é, e a nação da Maria, não é isso não, José, foi assim, não, gente, não, José, então, falou assim, é isso mesmo? Eu vou obedecer, eu serei humilde, obediente a Deus, ele se humilhou diante de Deus, diante da situação, Deus mandou que eles se casassem, José obedeceu, e nós também, quando Deus nos dá uma ordem, precisamos obedecer, uma história que aconteceu comigo há uns seis anos, o pastor Salomão veio até aqui, conversamos em particular, e ele me falou o seguinte, desculpa, Deus mandou que eu viesse para cá, e eu falei, ah é, mas você sabe que eu não tenho dinheiro para te pagar, para você ser pastor aqui, não, não se preocupe com isso, eu não estou preocupada com isso, com a questão financeira, dinheiro, eu quero obedecer a Deus, aí eu, o que que eu falei, olha, veja assim, quando ele sinalizou isso, de obedecer a Deus, eu então fiquei admirada com isso que Salomão falou, você se lembra de Salomão? Ele usou esse sinal, obedecer a Deus, Deus mandou, eu vou obedecer, eu fiquei tão admirada com aquilo que ele disse, mas talvez você não sabe, o que que Deus manda, o que que Deus pede para fazer, o que que Deus manda fazer, eu não consigo entender, veja lá, a oração, a leitura da Bíblia, e vir a igreja, são três, muito simples, três coisas muito simples, a primeira Tessalonicenses, vocês conhecem que o texto fala, orar sempre, orar sem cessar, orar, lembra, Jesus então todo o tempo, ele orava, ele ia para o monte orar, ele orava em particular, ele orava com sua família, orava com os discípulos, sempre, todo o tempo, Jesus estava em oração, Jesus então ele nos mostra a importância da oração, e nós entendemos o que Deus quer e obedecemos a ele, faz parte da nossa vida de oração, ai, mas é muito difícil orar, não, você pode orar em qualquer tempo, em qualquer lugar, por exemplo, você está dirigindo enquanto o sinal fecha, você pode conectar o seu pensamento com Deus, e elevar o seu pensamento em oração, Senhor eu te agradeço pela minha vida, te agradeço porque o Senhor sempre está comigo, em nome de Jesus, amém, e sempre, o sinal para de novo, em nome de Jesus, Senhor, cuida dos que estão, da minha família, cuida dos que estão aqui na rua, cuida da minha cidade, Senhor, abençoe os surdos aqui dessa cidade, dos bairros que tem dessa cidade, abençoe, do mundo, você está no banho, em vez de você estar lá pensando em qualquer bobagem, você esteja com seu pensamento em oração, Senhor Deus, muito obrigada, abençoa, Senhor, os missionários que estão lá na África, Senhor, abençoa, meu Deus, aqueles países que é tão difícil pregar o Evangelho, você está conectado com Deus, ligado a Ele todo o tempo, todo o tempo que você estiver acordado, conectado com Deus, ligado a Ele, você obedece a Deus ou não? você é obediente ou não? A segunda, segundo exercício, então, que nos leva à obediência, é lemos a Palavra de Deus, e João, então, fala, texto de João, Jesus diz, que vocês, então, serão ricos, porque vocês já conhecem sobre a minha Palavra, veja só, o Almir, o Almir, ele sempre compartilha, ele tem decorado, capítulos, textos da Bíblia, como ele consegue decorar tantos textos bíblicos? Muitos surdos não conseguem, não, conheço um outro surdo, além do Almir, que também, ele é um pastor, lá de Goiás, ele sabe, capítulo, versículo, ele conhece os textos bíblicos, tem tudo decorado, não conhece nem um outro surdo, além desses dois, o Almir, e esse outro pastor de Goiás, e por que os outros não conseguem decorar, não tem esse exercício, não sabe, não medita, eu não sei, eu não sei responder, por que esse enigma, mas eu acredito sim, se o surdo tiver vontade, ele consegue aprender, decorar, memorizar os textos bíblicos, o Almir consegue, por que o surdo não consegue? Consegue sim, o Almir conseguiu, os capítulos, os versículos, ele me manda os textos, me manda os devocionais, e eu pergunto para ele, faço os testes, em Libras, e ele responde, ele sabe, é dele mesmo, ele não copia não, ele tem decorado tudo isso, e Salmos, ele explica que, nós devemos esconder, guardar a palavra de Deus no nosso coração, porque ela vira como um escudo na nossa vida, para evitar o pecado, para a gente não cair em tentação, para a gente não ficar fraco com a nossa carne, o outro texto diz que, o diabo, ele está finito, procurando uma presa, procurando quem está fraco, quem está fraco? Quem está fraco? A pessoa que não ora, a pessoa que não lê a Bíblia, que não se alimenta da palavra, este é o fraco, mas também, veja ali, o terceiro exercício, o ir à igreja, também, se você não vem, viver em comunhão com os irmãos da igreja, você também se enfraquece, eu venho aqui, o pastor Salomão prega, a Dani prega, você então fica atento a tudo que acontece, mas quando você está em casa sozinho, não tem nada para fazer, vai ver um filme, e agora, vou comer, abra a geladeira ali, faça alguma coisa, parece que você se esqueceu de tudo aquilo que você viu aqui durante o culto, precisa esse exercício continuar em casa, nos fortalecer em Deus, se fortalecer em Deus, a prática da oração, da leitura da Bíblia, isso nos torna obedientes, isso nos torna fortes em Cristo Jesus, assim como José, José, ele era obediente a Deus, justo, um homem justo e obediente a Deus, como está a sua vida hoje? Esse é o último culto do ano, já estamos quase encerrando 2017, nós voltaremos em janeiro somente, mas você consegue fazer um feedback de como foi o seu ano? Se você viveu de forma justa, de forma correta, o que você escolheu por sua vida? Ser uma pessoa obediente a Deus? ou você viveu teimando com Deus, desprezando a presença de Deus? Deus nos manda lermos, nos alimentares, conhecemos da palavra dele, Deus nos manda virmos à igreja, você obedeceu tudo isso ou não foi obediente? em 2018 você pode ser melhor, em 2018 você pode obedecer a Deus, escolher obedecer, você pode também escolher o que é certo, o que é justo diante de Deus, e aquilo que você faz de errado, descarte tudo isso, tire tudo isso da sua vida, você pode mudar a sua vida, seguir o que é certo, copiar o que Jesus, a vida de Jesus, ser fiel a ele, assim como José foi, José foi um homem obediente e justo, você quer ser obediente e justo, você quer, você deseja isso para a sua vida? Eu digo uma coisa para vocês, eu quero, eu desejo isso, mas eu preciso mudar muitas coisas em mim, muito mesmo, eu reconheço, eu sei, eu já falei com Deus sobre isso, Senhor, me ajuda, eu preciso mudar muitas coisas, eu quero viver de uma mão reta, tem muita coisa que arde errado em mim, me ajuda Senhor, a ser fiel a Ti, a seguir eu quero ser obediente a Ti, temente ao Senhor, você também deseja isso, se você quer isso, eu peço para você se colocar em pé agora, que eu quero orar para você, e eu pedi o junto, Senhor, olha para o meu coração, olha, sobe o que tem dentro de mim, conserta, muda as coisas que há de errado, se você deseja ser obediente, justo, correto, diante de, convido você se colocar em pé, esse é um exercício, uma prática, oração, também, uma prática, leitura da vida, e também, outro exercício, vira a igreja, vira os cultos, entendeu? Esse é um exercício diário, uma caminhada diária, sempre, sempre, entendendo? Por favor, nós precisamos melhorar a cada dia, precisamos ser diferentes, todos os dias, sermos buscados melhor, não podemos perder na presença de Deus, precisamos ser aprovados pelo Senhor, e aproveitados em todo o tempo, para percebermos, para entendermos o que Deus quer de nós. hoje, a escolha é a mudança, queremos mudar, vamos orar, então. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, pela vida de José, ao ler a Bíblia, estudar sobre a vida dele, que o Senhor escolheu José para ser o pai de Jesus, a cuidar dele, a instruir, ensinar sobre a profissão que ele tinha, ajudar a vida de Jesus nos seus primeiros passos, quando pequeno, segurar a mão de Jesus, Senhor, ajudar ele em tantas coisas, de Jesus. José é um homem bom, e ele teve essa missão tão importante, cuidar do filho de Deus. Senhor, nós também queremos ser iguais a José, obedientes a Ti, Senhor, sermos corretos, justos diante do Senhor, por isso ajuda cada um de nós, Pai, nós queremos ser obedientes a Ti, nós não queremos, Senhor, fazer o que é errado, fazer o que é correto, Senhor, queremos ser justos, queremos ser limites a Ti, Pai, em nome de Jesus, Senhor, olha para as nossas vidas, por favor, Deus, ajude cada um de nós, ajude os surdos, aos ouvintes, ajude-nos, Senhor, a estar juntos contigo, Deus, cada dia mais, Pai, Senhor, em nome de Jesus, guia-nos, nos ajuda, Pai, a sermos, obedientes, e justos, diante do Ti, em nome de Jesus, que o amamos, Amém. Amém.